Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Cara, o Mercedes acabou de sair dentro do esgosto. A boda aqui já levou todo mundo. Tá tendo um tiro aqui ainda, tá? Ué. Não, a polícia fez o chamado, ó. Vai ralar, vai ralar, mano. É o que eu tô te falando, por isso que eu tô te falando que cheguei. Rebrou o cara. Tá tendo trocação lá ainda. Tem que achar ele, louco. Oxi. Boa! Boa, nem sei quem que é vocês. Boa, nem sei quem que é vocês.